Como acabou a minha dieta, que eu fiz super restrita, hoje eu quero fazer um vídeo super diferente pra quebrar a dieta, que é comendo tudo que a pessoa pede em frente de você. E Vimin tá super animada, que ela sempre me pediu pra fazer esse desafio. E a gente tem que comer tudo que a pessoa da frente pediu. Então a gente vai em dois lugares, eu vou escolher o Vimin e o outro, e a gente vai comer tudo que a pessoa da frente pediu, o Vimin ou o Bom. Vamos lá? Vamos lá. Qual que você vai pedir? Qual é o nome daquele? Wendy's? Não, você vai no Wendy's. Eu vou no Wendy's, ela vai no Arbis. Arbis, eu quero ir no Arbis, que é um lugar que vende sanduíche com roast beef, mortadela, não sei direito o que que é não. Todas as carnes. Todas as carnes juntas, e eu acho que é muito bom, vamos lá provar. Esse é o Arbis, e tem vários carros na nossa frente. O nosso carro será esse branco. Parece que só tem uma pessoa, não, tem duas pessoas dentro. Uma criança? Aonde você tá vendo criança? No banco da frente. Será que eles vão pedir pouca coisa ou muita? Será? Será? A gente vai dividir tudo. É. A gente ainda não almoçou, então. A gente não almoçou, são 2h55. Eu tô morrendo de fome, eu comeria qualquer coisa agora. Olha todos os sanduíches. Você pode comer o mesmo que a pessoa está em frente ao Mikdot? Você quer o mesmo? Sim. Ok, não tem problema. Tô morrendo de fome, sweetheart. Muito obrigada. E aí? O que será que vai ser? Eu acho que vai ser uma coisa bem grande, eu não sei. Será? São duas meninas. É, eu não sei. Será que menina pede aquele sanduíche que eu queria? Eu acho que é mulher, vai, né? É mulher. Eu não sei, será que vai vir uma salada? Aqui eles têm salada? Não sei. Não conheço o cardápio daqui. Esse, não é restaurante, né? Fast food. Fast food. Abriu aqui em frente da nossa casa. Eu tava doida pra vir porque eu fico olhando o sanduíche gigante. É, acabou de abrir, tipo... Acabou de abrir, deve ter um mês, eu acho. Você está perguntando se o carne está processado? 13,92? Sim. 20? Aqui você vai. Obrigada. Ela me deu um negócio aqui, parece que é água, não tem gás. Vamos ver o que que é. É a Sprite. É a Sprite. É a Sprite? Uhum. Um balde de Sprite. Vamos ver, não pedi, eu tô demorando. O que é que tem que pedir? O que é que tem que pedir? Não, muito obrigada. Vamos ver. Já vi que tem batata. Vamos parar pra ver. Batata. Vamos ver o que que tem. Batata, vai segurando aqui. Deixa eu ver. Adoro essa batata, enroladinha. Nossa. Me dá uma vez. Nossa, tem vários sanduíches. Acho que não vai dar pra gente, não é. É? Tem muitos sanduíches. Tem quatro sanduíches. Um. Ai, meu Deus. Dois. Três. O que é isso? Um mini sanduíche, eu acho. E quatro. Quatro sanduíches. Pra duas pessoas. Eu acho que eles pediram pra alguém. É. Essa batata é muito boa. Primeiro sanduíche. Parece rosbife. Queijo. E pão. Vamos lá provar. Bom? Tem gosto do meu café da manhã. Segundo sanduíche. Vou fechar aqui. Ele é um mini. Tem presunto, queijo. Não sei o que que tem direito. Eu li lá. Esse se chama Hawaiian bread. É? O pão devia ser docinho. Algumaquazinha. Uhum. Gente, quatro sanduíches. Terceiro. Eu acho que o outro era presunto. E esse é rosbife. Deixa eu tirar. Ó, rosbife com queijo. Eu acho que esse aqui é infantil. Hum. É bom? Uhum. Hum. Não é bom? Uhum. E o último sanduíche de rosbife também. O que que tem dentro? Acho que não tem queijo. Sem queijo. Qual que vai ser meu preferido? Qual que você gostou mais? Esse. Eu também. Esses dois são... Eu acho que... Hum. Elas pediram duas da mesma carne. Tipo, dois em dois da mesma carne. Uhum. E o Bidu tem que ir atrás. E o Bidu tem que ir atrás. Querendo saber o que que está acontecendo. E aí? Eu acho que não precisou mais ir no Ândio, né? Já tem muita comida aqui. É, bastante comida. Agora eu vou correr uma hora pra gastar tudo isso aqui. Não, gente. A gente resolveu ir sim. Mas como a gente já comeu quase tudo. E a gente leva com a barriga cheia. É, a gente... Eu vou fazer minha unha. Vou em casa pegar a mamadeira do Bidu. Fazer minha unha. E depois, no lanche, a gente vai fazer com o Mimim. Porque senão só eu ia fazer, né? A gente dividiu tudo, mas ela não brincou. Então a gente vai esperar um pouquinho. Só pra barriga esvaziar. E fazer, né? É. Isso foi muito bom. Mamadeiras do Bidu. Aguinha e leitinho. Fazer uma bolsinha aqui pra ele. Não esquecer o iPad. Mochila do Bidu pronta? Aguinha pra Mimim e eu? Vamos lá pra mais uma aventura. Unhas feitas. Foi um salmãozinho. Gostei da unha. Fiz o Deep Powder. Que é você mergulha o dedo no pó. A unha fica mais forte. Cresce saudável. Não quebra e tal. A minha unha tava muito fraca com... Fazendo o acrílico. Eu mudei. Pra unha crescer saudável. Agora nós vamos... Quer dizer, eu vou tomar vacina. Toda terça e quinta eu tomo vacina de alergia. Eu sou alérgica a acro, fungo e poeira. E eu tava quase esquecendo que eu tinha que tomar vacina. Então vamos lá e depois vamos fazer o próximo desafio de comer tudo que o pessoal da frente pediu. Agora sim, unhas cheque. Vacina cheque. Tudo isso porque o meu primeiro pedido foi gigantesco. E nós ficamos cheias. Ainda tô. Ainda tô porque só passaram duas horas. Você ainda tá cheia? Mas dá pra comer um... Um donut. Um donut. É. Dá pra comer uma sobremesinha, um café, quem sabe. Um café gelado é bom. Cheio de açúcar. Mas eu falei que eu vou comer tudo que o E.E. Na verdade, o primeiro pedido a gente nem conseguiu comer tudo. Sobrou. O E.E. vai ser pra ele. Agora vou botar meu cinto e dirigir direito. Com licença. Acabamos de chegar. O que será que ele vai pedir, hein? Ah, eu tô achando que ele vai pedir um donut ou um sorvete. Que agora aqui no Bucking Donuts tem uma fase de sorvete. Fase? Um cardápio de sorvete. Ah, tô vendo aqui. Mas o que você gostaria de comer? Eu gostaria um donut ou um sorvete ou um café gelado. Eu ficaria feliz só com o café gelado. Eu já ficaria feliz. Eu ficaria feliz. Porque eu tô enjoada. Eu não tô acostumada a comer essas coisas. Eu não sei se foi batata frita ou se foi o pão. Eu não como pão, não sei com o tempo. E batata frita também, não sei com o tempo. Tô enjoada. Tô com a barriga, sabe? Parece que eu vou vomitar. Será que eu tô grana? Será, 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 será. Não, eu acho que é porque eu não colo muito tempo mesmo. Can't we have the same thing that the person in front of us got? Okay. Yeah. Can you tell us just the price, how much it is? Okay, you want the sweet black pepper with the Coke. A what? Excuse me? The sweet black pepper with the Coke and a hash brown. Okay. And the price is 9 hours and 55 cents. Okay, thank you very much. You're welcome. Bom, a gente pediu duas vezes, a gente deu a volta, porque a mulher falou o que que era e a gente não queria. Mas agora ela falou de novo, ela não entendeu, Yasmin falou pra ela não falar, só falar o preço e ela falou de novo. Agora a gente deixou pra lá e pegou esse mesmo. O carro é esse aqui. Ó, tem uma Coca. Peguei o pedido. Não consigo ver nada que tem aqui ainda. Ela foi pegar a Coca. Deu 9,55. Legal. Então vamos lá, deixa eu parar aqui, pra gente ver o que que veio aqui. Ah é, vai abrindo aí, que esse é seu. Não. A gente vai dividir, mas é o pedido dela. Veio umas batatinhas. Mostra. Comem. Come. Ela quer o frito. Quente? Uhum. Hum, pega o seu mechado. Hum. Muito bom. É boa, mas é frito. Mas é frito. Olha isso. Aham. Muita coisa gelosa. Mais o que? Nossa sacolinha. Deve ser o sanduíche. Deve ser o sanduíche? Uau. Uau. Mostra aqui. Olha isso. Vem um croissant. Nossa, um folheado. Vem com um croissant. Tem carne, bacon, ovos e presunto. Queijo e barbecue. Uau. Morde aí, vai ser bom. É bom. Muito bom. É tipo doce só. Eu adoro folheado. Adoro. Hum. Sabe isso que veio? Uhum. Eu acho que foi só duas coisas. Mas veio também uma Coca-Cola. Mais uma Diet Coke. E uma água. Água. Da vez que veio uma Diet Coke. Pra dar uma equilibrada no negócio aqui. Gostei disso aqui, hein? No Brasil eu comia muito folheado integral. É que não se vende. Não vende? Uhum. Pera aí. E a Coca, deu boa? Claro, né? Coca. E aí, gostou? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer mais vídeos como esse, escreve aqui pra gente aqui embaixo. Faz mais. Os lugares que você quer que a gente faça. Tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.